Quarta-feira, minha gente, boa tarde. Canta, Magne. É quarta-feira, é quarta-feira. Eu não sabia qual era a música. Gente, desculpa que, olha, não vai ter música não, viu? É, enfim, não sou músico, eu tento, eu tento, eu tento. E não se estranhe que também não é, sobretudo, é quarta-feira que eu não acudio aí uma entrevista. E o meu convidado é ilustríssimo, gente, ele é ator. É compositor? Não, não é cantor. Não, não, não é cantor. Mas é... É uma pessoa que tenta na vida. Mas é também apresentador, né? Ganha a vida com a arte. Pronto, olha aí, boa definição, eu ganho a vida com a arte. Ela é muito bem. Baileia Salles, gente, ai que honra. Que coisa tão boa. Eu que sempre vou lá no Sobretudo Rua. Não é, como convidada. Hoje ele vem até aqui. Hoje eu vim. Isso quer dizer, senhoras e senhores, que eu venci na vida. Eu fui convidado para participar do Jailma Entrevista. Mas que abertura linda, hein? Gostasse? Gostei, sim. Só faltou uma musiquinha para a gente cantar aqui. Foi, do quarta-feira que eu não sei qual é. Vem em mim, quarta-feira sua linda. Sexta-feira, tudo bem, então já. Ou foi mal. Então, vamos começar, gente. Estamos aqui ao vivo. Wagner, gente, que alegria ter Wagner. E agora também tem um motivo especial que ele está aqui. porque ele está aí em cartaz com o espetáculo Deputas. Exatamente. Que nome é esse? Não é? Explica esse nome, Wagner. Vamos explicar o nome porque tem muita gente que associa a outras coisas que não é bem isso, certo? Deputas é uma forma carinhosa que os personagens da peça se comunicam. Então, fala, meu deputa. Porque são dois deputados federais que estão fugindo da Lava Jato. E em algum momento ele atende o telefone e diz, fala, meu deputa. Então, daí surgiu o grande nome do espetáculo, né? Que é Deputas. Que sacada, né? Que fica naquele imaginário, né? Fica dúbia, né? Aquela coisa dúbia. Mas eu estou querendo entender o que é que tem aqui, assim. Rapaz, você já vai começar com isso. Você trouxe um presente para mim e foi, Wagner. Não cabe no seu pé, Cinderela. Deixa eu ver se é meu número. Oi, Brasil. Não, não cabe. Esse é um pouquinho maior, né? Deixa eu te contar. É, um pouquinho maior. Isso tem a ver com o espetáculo, né, gente? Não foi presente também. Do figurino, né, do espetáculo. Os dois deputados, Adalberto e Euclides, eles são forçados a... Forçados não, né? Porque político não quer forçado a nada, né? Eles têm a ideia de subornar as aeromoças e assumir o lugar delas, porque eles acreditam que existe dentro do avião um policial federal que está atrás deles. Então, eles, com medo de serem pegos, eles vão lá, pegam as roupas das aeromoças e entram no avião de aeromoça, né? Dá uma graninha para as duas, elas aceitam. Ai, o senhor anda de salto alto. Anda de salto alto, né? Quem faz aeromoças é a Sheila Tavares e a Alexandra Duran, não é? O outro ator que está comigo em cena é o Edson Vitor. E eu e ele estamos de salto o tempo todo. Anda mesmo ou é efeito especial? Não, aperta aqui. Está de parabéns, viu? Porque esse negócio dói, dói. Meu joalete... Dói, viu? Andar de salto dói. Olha, Wagner, mas não dói normal, não. Dói de um jeito. Eu sei, meu bem. Dói de um jeito. Eu sei, meu bem. Eu sei, meu bem. Nossa senhora, hoje eu estava reclamando. Hoje eu estava... Por que inventaram salto alto? Por que inventaram salto alto? Por que essa tragédia na vida da gente? Aí sabe o que aconteceu com a gente? A gente saiu muito tempo, o espetáculo, sem o salto, porque não estava pronto. Porque não é um salto qualquer, né? É um 42. Tem que vir por encomenda. E aí, quando eu coloquei o salto, eu me senti... Ah, era o moça. Sabe? Chegou o personagem. Então, a gente começou a ter aulas... Sentiu aquele poder, né? É, sentiu aquele poder. A gente começou a ter aulas com Sheila Tavares, com a Alexandra Duran, que são mulheres, como é que anda, como é que não anda. Só que a Dalberto e o Euclid são extremamente machistas. Eles estão fazendo isso apenas por dinheiro e para se livrar da cadeia, né? Porque, como eles dizem, né? Depois da delação premiada, se perguntarem a cura da AIDS, alguém responde. Ah, isso é verdade. Alguém responde. Isso é verdade. Aí o medo deles é a delação premiada. Então, eles fogem para onde? Para a Suíça, né? Que é o lugar onde muita gente tem as suas contas, né? O paraíso fiscal, tomar até um copo d'água aqui, que não tenha nada na vida. É, desculpa aí, deputado. É água... Mas aí, eu vou colocar o salto aqui para provar. Vai colocar o salto já. Vou, vou. Vai provar que não é... Vou provar que eu sei. Não, vamos deixar para o final. Você quer deixar para o final? Vamos deixar para o final. Deixa eu colocar meu sapatinho de volta. Pronto. Deixa para o final. Vou deixar vocês na curiosidade. Vocês querem o quê? Você vai terminar o programa do salto alto. Rapaz, eu estou mandando bem esse negócio. Estou mandando bem. Olha, e salto alto faz parte da sua vida em outro contexto também, né, Wagner? Por quê, gente? Por quê, gente? Me explica. Até eu não sei. Porque há muito tempo a gente olhava para Wagner Salles, quem é de Caruaru, quem acompanha as emissoras de comunicação daqui, sempre lembra dele falando muito de moda. Ele é muito descolado, ele é muito, né, assim, ele é muito personal stylist também. Isso. Muito entendido desse mundo. Então, o salto alto também fazia parte. Sempre fazia parte. Não fazia parte. Não fazia parte, mas que recomendava. Recomendava, sempre fez parte. E essa história de falar sobre moda, na época, era o que tinha para hoje. Foi emprego que eu arrumbei no momento. Foi tipo, sua oportunidade de aparecer na TV. É. Paraná. É isso. Aí você aproveitou. É isso, ó. Tem aquele menino que faz aquele comercial televisão da loja tal. Chama ele para ter um quadro no programa. Aí o menino foi, né? O menino chegou lá e começou a estudar. O menino era tu? O menino era eu. E não existia o termo, veja só, consultor de moda não existia o termo. Eu fui lá num livro do Senac, né, e lê fulano de tal que é consultor de moda. Eu falei, ah, então eu vou ser isso. E aí é que vem a sacada, a jogada do ator. Eu comecei a estudar sobre, a ler muito e a gostar extremamente de moda. Aí eu me apaixonei. Comecei a trabalhar como produção de moda. Minto, a primeira coluna de moda que eu escrevi foi para Marco Lino Júnior, no jornal dele. Nossa, quanta história. Isso em 1995, olha aí. Muita gente que acompanhou o programa não era nem nascido, tá vendo? Nem nascido, tá vendo, minha gente? Respeita a Wagner. Pois é, respeita as artistas plásticas. Só que ele era ator, né? Isso. Desde criança. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, eu nunca deixei de ser ator. Quando as pessoas me perguntam, qual é a sua profissão, Wagner? Eu falo, eu sou ator e jornalista. Por quê? Foi a partir da atuação que me trouxe para o mundo da televisão. Foi por eu ser ator que eu interpretava bem os textos. Foi por eu ser ator que eu conseguia dar bem a notícia, sabe? Ter essa nuance. Que muitos apresentadores, né? Eles recorrem a, de fato, entrar em uma escola de teatro para perder a timidez na câmera. Para aprender a interpretar a notícia. Isso. Que ler TV não é fácil, gente. Tem que interpretar. De jeito nenhum. Você não tem noção do que é. Um monte de letrinhas subindo e a gente fingindo que não está lendo. Tem que ter ritmo, né? Tem que ter o ritmo, tem que ter a sacada certa do momento de você ser sério, de você brincar. Apesar que eu brinco o tempo todo, né? No Sobretudo, é um programa que eu já prontei demais. Cozinha de casa. Cozinha de casa é muito bom. É bom demais. Eu gosto de fazer. E aí, essa história toda me trouxe para cá. Me trouxe para a televisão. E o mais interessante é que eu apresentava um programa chamado Veste Brasil, certo? Aqui na casa. Aqui na... Já era TV Jornal. Não, era TVI barra TV Jornal. Estava na transição. E aí, chegaram e disseram assim, esse menino não é jornalista, o sindicato, né? Não é jornalista, ele tem que sair. A minha produtora, que era Liliane. Liliane hoje mora no Canadá. Acho que ela está assistindo agora. Eu vou dizer a ela para assistir. Liliane foi e me escreveu no vestibular da Favip, escondido. E ela fez, olha, investi 90 reais em você. Vá lá e faça o vestibular, que eu não quero perder o meu emprego. Porque eles disseram, se ele estiver estudando, se ele estiver estudando jornalismo, ele fica, né? Isso foi numa quinta, a prova era no sábado. E aí, eu fui para uma festa. Na sexta. Na sexta. Certo, sextou. Sextou, né? Fui para a festa. Não se viu um exemplo, viu, de verdade? Não sigam, não sigam. Ele está só dando depoimento. Aí, na... É. Olha, assim, entre mil pessoas... As besteiras que a vida fez. Uma dá certo isso, vai. Então, aí fui para a festa na sexta. Não tinha estudado, nunca parei para estudar o vestibular, não é? Fiz o vestibular no primeiro dia. Fiz o segundo dia, que eram divididos em dois dias, né? Fiz o segundo dia. E aí, a gente foi procurar se eu tinha passado ou não, quando saiu o resultado. Eu procurava lá embaixo e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Daqui a pouco, Liliana dá um grito, Wagner, isso o que foi? Tu fosse terceiro lugar. Meu Deus! Vaz, vem. Sabe por quê? Matada! Porque filou! Não, que filou! Eu estava numa ressaca tão grande, que eu olhava para as perguntas e fazia, meu Deus, que pergunta tão boba, como é que alguém me pergunta isso? E eu ia lá e respondia, né? Óbvio que as humanas, a gente responde, né? Com a... Né? Né? Com a capacidade, né? Humanas, né? As exatas, foi... Mamãe mandou dizer. Vou marcar tudo B, 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 não. Essa eu marco C, S, B, A, B, C, D. E aí eu acabava, eu acabei as duas provas muito cedo, que, não sei se é assim ainda, mas você entrava de oito, só podia sair do meio-dia, não podia sair antes, tal. Não sei, não, mas eu acho que há. Enfim. Aí eu fiquei lá, aquarando, esperando o negócio sair. Esperando a hora de liberar, hein? É, porque eu respondi tudo e entreguei, porque nem eu acreditava que ia acontecer, né? Mas no momento da redação, que é a veia... E é o peso. Que é o peso. Olha, eu amo história, eu amo geografia e eu amo português. Então, acho que foi aí que o bicho pegou, né? Foi aí que veio o terceiro lugar na finalização lá. Mas não façam isso, viu? Estudem e não vá para a festa um dia antes. Só para compartilhar, assim, com o meu amigo Wagner, eu também já passei no vestibular da Uneb, viu? Foi. No estado estadual da Bahia, em quinto lugar, engenharia de pesca. Olha aí. Sendo que as exatas... Também foi, mamãe mandou dizendo, foi? Me garantia em geografia e tudo que era humano já me garantia aí. Não, quando alguém fala assim, Wagner, faz uma conta aí, eu faço o jeito, não faz isso. É, me dá calculadora. Não, mas só se for de somar, porque depois disso complicou o negócio. Não faz isso. Mas, para você ver, mas é o peso das humanas, né? Das humanas, é. E o peso do amor, sabe, Jailma? Sabe por quê? Desde criança, eu sempre tive foco. Eu dizia a todo mundo, eu só vou ser duas coisas na vida, ator e jornalista. Eu nunca saí desse foco, jamais deixei o foco de lado. E foi difícil. Não é tão fácil quanto agora. A gente não busca. As pessoas, elas têm um problema sério com o jornalismo em buscar isso. O glamour da televisão, o ser famoso, o aparecer. Eles não sabem o quanto a gente trabalha, o quanto a gente está lá sendo pressionado para render, para que saia uma notícia bacana, uma produção bacana. A responsabilidade que está por trás das câmeras. Pois é. Inclusive, eu testemunho, gente, o trabalho do Wagner aqui. Às vezes, vocês podem assistir ele, aí, sobretudo, acham que ele só chega aqui no sábado, à tarde, e começa a apresentar o programa. Meu Deus, né, Wagner? É a semana inteira. É produção, é envolvimento, é TP, é procurar dar o melhor, pegar os melhores empêndios, pensar no programa. Exatamente. A gente teve um, sobretudo, essa semana, que passou, que, para mim, foi um dos que mais tenho orgulho. Que a gente falou sobre transexualidade. Que a gente trouxe duas pessoas que são transex, né, um transex masculino, uma transex feminina. E a gente conseguiu debater muito sobre isso e mostrar para as pessoas de casa que o mundo está mudando e que a gente tem que aceitar as mudanças e respeitar as mudanças. Então, televisão tem essa função, sabe, Jailma? Por que eu decidi ser jornalista? Porque eu ficava pensando assim, como é que eu posso ver que coisa doida, coisa de ator e de jornalista doido. Eu olhava assim no shopping... E geminiano. E geminiano. Como é que eu posso mudar a vida daquela pessoa ali? Como será? Aí, uma vez, eu ouvi na rádio, alguém diz assim, não pegue tal rua porque está alagada. Vá para a rua tal. Fiquei, nossa, essa pessoa mudou minha vida. É isso. Eu acho que é assim que a gente muda a vida das pessoas. No teatro é a mesma coisa. Se você vai assistir o espetáculo de putas e você sair de lá sem se indignar, sem rir muito, mas, ao final, sem se achar o bobo da corte, não valeu fazer o teatro. A gente tem que, sabe, mexer. É muito massa quando eu escuto, olha, a gente assistiu o espetáculo e saiu para jantar. O assunto foi o espetáculo. Porque é um espetáculo apartidário, não é? É um político de direita, um outro de esquerda, que se unem para fugir do Brasil e se livrar da Lava Jato. Inclusive, a gente tem aí trailer do deputado. É, tem uns pedacinhos aí, bacanas. Aqui já está em cartaz. Vamos rodar aí para a gente acompanhar como é que está essa... Pois é, rapaz. Mais uma vez, viu, gente? Em cartaz. Eles sempre foram rivais, mas agora chegou o momento de unir forças. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Fala, meu deputa. É o quê? Polícia Federal? Eu preciso pensar, eu preciso pensar. Preciso perder, eu preciso perder. Embarque nesta comédia e afetem os cintos, porque o riso é garantido. Deputas, dias 22, 23, 24 e 25 de novembro, no Teatro do Sesc, em Caruaru. Viva aí. Se quiser acompanhar todos sábados e domingos, agora de agosto, no Teatro do Sesc. Então, vendas antecipadas de convites e ingressos a 20 reais, lá na Banca Terceiro Mundo. No Teatro, custa 30, com carteirinha de estudante, 15. É melhor antecipar, gente? Eu acho que antecipa, vai lá e compra. Você tem carteira de estudante, é melhor antecipar. Banca Terceiro Mundo, está lá com a gente, foi incrível. E a estreia foi maravilhosa. E sem contar que ano passado vocês também estavam com esse espetáculo? A gente entrou em cartaz aí, o ano passado, porque era um ano político. E a gente precisava provocar as pessoas, sabe? A gente precisava ter como marco a estreia do espetáculo em 2019. A eleição presidencial. Então, a gente entrou em novembro em cartaz. Queríamos entrar em outubro, mas não tinha pauta. Os teatros é que não tinham pauta na época. Então, a gente entrou em novembro, passou quatro dias só. Foi, foi muito rápido, eu lembro. Fizemos e fizemos lá, mas mostrou a que veio. E agora é o mês inteiro. O mês inteiro. Ai, gente, vai ser bom demais. Você pode chegar pertinho aí do Wagner e ver, vê-lo atuando, né? Porque se você não teve a oportunidade ainda de ver o Wagner como ator, então esse espetáculo está imperdível. E você vai conhecer detalhes, assim, dessa primeira profissão. Para começar, essa barba aqui já some. A última vez que ela aparece na televisão, vai ter que sumir. É, tadinho. É como na Paixão de Cristo, né? Na Paixão de Cristo eu faço um romano. Conta que você é carteira fichada na Paixão de Cristo. Fichada, né? Paixão de Cristo, Nova Jerusalém. Já são 20 anos atuando na Paixão de Cristo. E eu faço um romano na Paixão. E é incrível. O maior espetáculo ao ar livre do mundo. Uma plateia de 7 mil pessoas por vez. Então, eu acho assim, eu costumo dizer que é o espetáculo a gente fazendo e a plateia fazendo um outro espetáculo acompanhando. É muito lindo. E eu já fui, gente. Eu ficava assim, Wagner. Eu não olhava pra Jesus, eu não olhava pra ninguém, pra nenhum dos outros atores lá. Vamos ver isso. Mas eu só ficava... Ai, Wagner. Era isso. Você fica babando o seu amigo. É bom demais, gente. Dá um orgulho tão grande, sabe? E a gente fica tão feliz em saber que a pessoa foi, que gostou, que para pra ver. É bacana demais. Não tem como não gostar. Inclusive, você tem uma relação de amizade e familiar com o espetáculo da Paixão. Exatamente, exatamente. Porque eu lembro que um dia você me confidenciou, Wagner, vou abrir aqui pra quem tá em casa, que naquela época em que você esteve doente, o pessoal do espetáculo ficou muito envolvido também contigo e disse, não temas, né? Você vai estar conosco quando... Exatamente. Em 2017, eu acho que as pessoas lembram disso, eu fiquei em coma durante um mês. Eu tive uma doença chamada SARA, que é uma doença pulmonar, que é a síndrome da insuficiência respiratória aguda. Isso aconteceu em março, no comecinho de março. O espetáculo era no meio de março pra abril. E eu fiquei em coma há um mês, né? Eu só acordei na sexta-feira da Paixão. E eu perguntava pra enfermeira que dia é hoje, que dia é hoje. Porque na minha cabeça, eu precisava gravar o Sobretudo e eu tinha que fazer o espetáculo, né? E aí ela acabou me contando que, olha, é sexta-feira santa, tal. Aí eu desabei, chorei pra caramba. Mas, enfim, a parte boa disso é que os integrantes do espetáculo, os diretores, todo o elenco, né? Robson Pacheco, que é o presidente da Associação Teatral. Nena Pacheco, que é a minha grande amiga e produtora do espetáculo de putas. Chegou pra mim e disse, não mexemos nos seus personagens. Apenas colocamos outras pessoas pra substituir naquele momento. Mas a casa é sua. Você mora aqui. Inclusive, naquele ano, teve uma homenagem e o meu irmão foi receber essa homenagem. Ai, gente, que amizade. No meu lugar. Então, isso mostra pra gente, porque a gente tá no olho do furacão, a gente não entende o que acontece ao redor. E daí você percebe que você tem valor, sabe? Que você existe realmente pras pessoas. E como você disse, a Paixão de Cristo é um elenco familiar. A maioria das pessoas ali já se conhece há 17, há 20, há 50 anos. Sabe? É muito lindo. O último espetáculo de Diva Pacheco, quem dirigiu fui eu. Foi o Pastorio de Diva Pacheco. Não brinca com o Wagner Sá. Não é? Então foi incrível. Agora, Wagner, sua vida, você se considera outro antes e depois de ter entrado em coma? Me considero. Me considero, sim. Muita coisa aconteceu no meu momento de coma. Não foi como dormir e acordar. Foi um mês inteiro de batalha espiritual. Realmente, eu vivi uma batalha espiritual. Certo? Tanto, Jaima, que eu conto pras pessoas que momentos antes de eu acordar do coma, que não estava programado pra que eu acordasse naquele momento, e eu olho pra uma pessoa que está do meu lado e digo, você sabe quem eu sou e eu sei quem você é. Me tira daqui. Aí essa pessoa olha pra mim e diz, ah, agora que você sabe quem eu sou, eu vou tirar você daqui. Você vai vir comigo. Aí começam a apagar umas luzes. Aí quando vai apagar a minha luz, aí ele fala, não, esse vem comigo. Quando ele diz isso, eu abro os olhos, eu estou falando, eu estou com todos os meus movimentos, eu estou respirando normalmente e eu estou lúcido. Tanto que eu olho pra moça e falo, oi, o que é que está acontecendo? Nossa. E aí a nossa amiga Marcela Calado, que é apresentadora do Cotidiano, ela estava no hospital no momento e eu pedi que todo mundo saísse, eu precisava contar pra Marcela que tinha sido sequestrado, que tinham feito experiências comigo, que não sei o quê. Porque no meu coma, naquela batalha espiritual que eu vivi, eu passei por tudo isso. Inclusive eu estou escrevendo livros sobre. Então Marcela me disse, Wagner, isso não aconteceu aqui. Isso aconteceu num plano espiritual. Aqui você está doente e você estava em coma. E você não tinha essa consciência? Não tinha essa consciência. Aí quando eu volto, eu volto e aí me vem um momento em que eu tenho que ir ao médico e uma moça olha pra mim e fala, eu posso lhe dar um abraço? E começa a chorar. E aí eu entendo que as pessoas estavam rezando por mim. Elas estavam orando por mim. Que elas estavam junto o tempo todo aqui fora. E tenham certeza de uma coisa. A oração é muito poderosa. O poder da oração de uma pessoa já é poderosa. Imagine de uma grande comunidade. E é por isso que eu estou aqui. Vivo, leve e livre. Amém. E você nunca vai ter noção do quanto as pessoas aqui fora rezaram. É verdade. Porque, por mais que te digam, rezamos por você e estávamos com você, juntos em oração, unidos em Deus, você nunca vai ter acesso de fato àquilo ali. Porque você estava em outro plano, em outro momento. Exato. Em uma outra batalha. E sabe Deus por quê? Sabe Deus por quê, exatamente. Tudo isso aconteceu. Ele permite que a educação fosse. Uma outra situação também, Jaime, que me chamou muita atenção, foi que um dia, eu deitado, comecei a buscar pelo meu nome no Google. E aí eu comecei a ler todas as notícias sobre mim, ao meu respeito. E aí tinha lá, Wagner Salles desmaiou, Wagner Salles entra em coma, Wagner Salles desmaia em academia da cidade, não sei o quê, não sei o quê. De repente, a gente passa a ser o personagem da história. Que somos acostumados a noticiar. A noticiar. E eu virei a notícia. As pessoas, né? E eu virei a notícia. E para o outro lado. E aí, uma coisa me assustou, foi quando a insuficiência respiratória, ela é muito traiçoeira, porque ela vai minando o seu pulmão de água e você vai ficando sem respirar aos poucos. E eu desmaiei na frente de um mercado da cidade e filmaram isso. E a minha sorte é que eu estava deitado quando eu revi essa filmagem, porque eu gelei na hora quando eu vi. Porque eu acho que viralizou rapidamente. E as notícias, eu morri pelo menos cinco vezes, viu? Cinco vezes me mataram enquanto estava em coma. Sabe que até hoje eu não tive coragem de ver o vídeo? Pois é. Eu não vi. E aí tem o clássico, né? Ele morreu de AIDS. Aí depois, não, ele morreu de bomba. Ele tomou muita bomba. Eu queria saber, foi para onde? Foi para o meu pé. Os fake news, né? Os julgamentos. Foi bomba, foi AIDS. Não, foi muita droga. Ele se drogava. Fizou, eu já tenho bebê, eu bebo, mas eu fumo. Aí, ah não, foi um remédio chamado trambolona que ele tomava para ficar forte. E eu pensava, gente, está certo, que bacana. Mas onde é que estava essa fortaleza toda? Porque eu sempre fui magro. Mas passou, não é? E os fake news todos caem por terra porque o tempo passa e as pessoas veem que a gente perdura, né? Exatamente. E também fica como lição que você que está aí do outro lado tenha cuidado nesse compartilhamento de notícias, de informações, de coisas que você vê aí sobre outras pessoas. Eu acho que você está lidando com pessoas, você está lidando com vidas, né? E quando você receber também um pedido de oração em um grupo aí de WhatsApp ou alguém chegar para você dizer reza por mim, ora por mim. Faça. 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 Deus colhe todas as orações, ele colhe tudo isso. Exatamente. E ele acolheu tanto que hoje a gente está aqui, olha. Ah, estamos juntos. Juntos, juntos, juntos. E de lá para cá. Eu não sei, olha, esse negócio, até de sair do meu filho de imagem mais um pouquinho, ok? Foi. Vai, vem, bomba. Bomba na internet agora. Bomba na internet. Menino, olha, não tem mal que não vem para o bem, né? Pois é, não vem para o bem, rapaz. Se pode também tirar uma coisa de vestida. Há algum tempo atrás eu tentei esconder uma história, né? Que é fazer uma coisinha ali escondido. Quando dou fé, como diria um amigo meu, tinha lá fofoca. Porque você sabe que quando a pessoa fica famosinha, cada mergulho é um flash, né? Isso, foi um mergulhão, viu? E aí esse menino, recentemente, ainda não tem nem 20 dias, 15 dias, enfim. 20 dias, acho que nem 20 dias. O mundo fica sabendo que Wagner Sales fez uma lipo... Lipo escultura completa. Lipo escultura. Vê, lipo escultura completa. Completa. E aí, mas como assim, se ele está aqui? Isso era mentira, né, Wagner? Né? Isso era mentira, por quê? Todo mundo acha que era mentira, mas não é. Você nem precisava. Precisava, meu bem. Eu precisava tanto. Era verdade. Precisava tanto, é, eu precisava muito. E assim, eu sou geminiano, né? Então, todo geminiano é muito... Vou fazer, acabou. Você também é geminiana, né? É 14 de junho. Pronto, você é o 27 de maio. Pronto, eita. Na segunda-feira, eu liguei para o meu médico, o Marcos Gomes, né? Na segunda-feira, eu liguei para ele. Na quinta, eu estive com ele. E aí, ele pediu alguns exames pré-operatórios. Eu fiz. Fiz com a minha cardiologista, que me acompanha desde a época do coma, não é? E na quarta-feira, às seis da manhã, eu estava sendo lipoaspirado. Gente, essa pessoa é muito corajosa. Com a garantia de que, no dia três, eu tinha que estar de salto alto fazendo a peça. E aí, hoje você está conspirado? Estou top, top. Não tem mais nada de gordura aqui. Ui, bebê, faz quanto tempo você não usa essa camisa, Magno? Eu estava falando antes de entrar. Gente, faz quase dois anos que eu não uso essa blusa. Porque eu usava, ficava um buchinho assim, sabe? Uma coisinha meio buchinho, uns peitinhos molhos e caídos. Aí, eu disse, não, vamos arrumar esse negócio, né? Eu acho que eu vou ter que começar a usar, porque eu estou usando só roupa folgada agora e preta. Ah, para que você é gostosa. Para que você é gostosa. Para que você é gostosa. Aí, depois você me passa o telefone do médico, por favor. Ah, vou passar assim. E aí, sabe o que é legal dessa técnica? É que ela é bem menos evasiva e você se recupera muito mais rápido. Sabe? Então, como ela tem um... Ela é a lei, né? Só o tempo de recuperação que você teve, que foi praticamente instantâneo. É, foi instantâneo. Eu saí da sala de cirurgia, acordei na quarta-feira de manhã, né? À tarde, eu já acordei magro, graças a Deus, em nome de Jesus. É um sonho. E aí, meninas, nosso sonho, né, gente? Acordei magro. Aí, na quinta-feira, ative alta do hospital e vida que segue. Vira que segue. Aí, ele está... E tem um saltinho, né? E tem um desafio, porque assim, doutor Marcos Gomes, além de deixá-lo bonito... Garantiu. Garantir que ele tivesse a saúde de disposição para o espetáculo, agora em agosto, ele também teria que usar esse salto discreto. Discretíssimo. E aí, vamos andar de salto? Vamos andar de salto? Vamos andar de salto? Vamos andar de salto, vamos mostrar. Vamos lá. Vamos chamar aqui o nosso negócio. Doeu muito, doeu muito, doeu muito esse negócio. Quando eu descobri que eu ia usar um salto, porque a roupa é idêntica a das duas eram-moças, da Sheila e da Alexandra. Idêntica, 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 né? Aí, Edson disse, a gente vai ter que usar um salto igual o delas. Sim, sim. Sim, rapaz. Vamos lá, né? Menino. Primeiro que eu tenho um pezinho de... Você sabe aquele pezinho de prancha que é assim, aberto? Sim, o meu é desse jeito. Imagina para entrar dentro do salto, né? Mas o ponto legal desse salto é que ele é mais quadrado, né? É, é, a produção... É quase o teu. Olha, não, o meu é muito ruim. Não, é quase o teu, é quase o teu. Quase o teu, aqui, ó. Pode levantar. Posso levantar? Pode. Posso? Aí. Estou de boa nesse negócio, meu bem. Sim, de estilo. Mulher não pode andar assim de perna aberta, não, viu? É, né? Tem que andar. É porque o meu... É porque o Euclides, ele tenta fingir, entendeu? Então ele... Ele anda meio assim, rapazinho, meio que... Ah, tem uma... Porque, na verdade, eles são muito preconceituosos. Eles são homens, mas eles não querem ser presos, né? Aí ele fala para o outro, bora, jeitinho de mulher, jeitinho de mulher. Aí ele fala, e como é jeitinho de mulher? Para ele é isso, jeitinho de mulher. Ai, meu Deus. E aí ele tenta mudar a voz, que ele fala assim o tempo todo. Diz que todo homem que vai imitar a mulher acaba exagerando demais. Exagerando demais, é. É uma funga também. É, fica muito... Fica como meu mulherão, estranha, né? Mas aí o jeitinho de mulher deles é esse, né? Eles vão lá, desfilando e conversando. Vamos ver se cabe nós dois aí nessa... Bora, vamos ver, vai. Agora, o meu salto, menino... Olha aí. Nem pega ali o meu salto. Meu salto, ó. Não fazia assim, ó. O salto é um salto. Ups! E aí o bacana disso, Jailma, é que no avião, né? Claro, tem o serviço de bordo, tem... E tem uma cabine reservada em que as aeromoças conversam. E aí ela vem, né? Ela vem... Licença, daqui a pouquinho eu volto. Qualquer coisa é só chamar. Aí ela vem para a parte em que ela não é mais ela, né? Ela diz, poxa vida, rapaz. Esse salto, sei não, viu? Tem que dar aumento a aeromoça. Esse povo trabalha pra caramba, tá aí doido. Isso é um inferno. Esse povo não para de pedir comida. Não come em casa, não, é? Aí daqui a pouco a pita. Titu! Aí vai pra... Aí já vai, bota salto de novo, vai lá de mulher, vai tu, não, vai tu. E segue a peça, e segue a peça. E o que é legal... Eu não vou mentir que eu ficasse também super estressada. Coloca salto, tira salto, coloca salto. E assim, gente, não tem, não adianta você colocar assim, dizer aí, é. Ah, mas vai andar de sapatilha, de rasteirinha. É outra coisa. Não é a mesma coisa. É outra pegada. É outra pegada. Eu vou falar com o homem que usa salto em espetáculo de teatro. Quando você coloca o salto, meu amigo, você se sente, viu? É. É o mulherão, é o mulherão. E o meu personagem tem um problema psicológico, que ele é muito hétero, mas ele se acha super gostosa de mulher. Ah, e ele se amou. E todo mundo tá afim dele. Todo mundo tá afim dele, né? Então ele é bem assim, bem machão, casado, três filhos e tal, mas quando ele tá de mulher, ele faz ali, ó. Tá olhando pra mim. O povo tá vendo aí as imagens passando, né? Pronto, aí, coisa linda, meu Deus do céu, coisa linda. Ai, gente, olha, agora mais do que isso, só você indo assistir esse espetáculo lá no teatro. Pois é, tem que ver. Teatro do Sesc. Exatamente, porque ele tá em cartaz no Sesc, todo sábado e domingo, a partir das oito da noite. Oito da noite. Pode comprar ingresso na Banca Terceiro Mundo. Isso, a vinte reais. Vinte conto. Vinte conto, vinte conto. Isso. No teatro, trinta conto e quinze estudantes. E aí, garanta, vá lá, garanta sua vaga, vá assistir o Wagner, vá assistir a galera toda, manda um beijo pessoal do espetáculo. Claro, manda, ó. Edson Vitor, Sheila Tavares, Alex Cristina Duran, nosso diretor Benício Júnior, Alex De Plex, que tá na Iluminação. É uma grande equipe. E uma galera que faz arte aqui, Carol. Nena Pacheco, Nena Pacheco, na produção executiva, ali manda e desmanda, viu? Se você está acompanhando as redes sociais, vocês estão ouvindo a quantidade de artistas que estão mandando vídeos, recomendando... Eu tô acompanhando. Inclusive, você já mandou o seu vídeo também, né, recomendando o espetáculo de putas. Então, espero vocês lá, viu? Sábados e domingos, às oito da noite, no Teatro do Sesc, no Rui Limeira Rosal, aqui em Caruaru. Pois é, gente, nosso convidado de hoje não trouxe violão, não soltou a música. Mas eu tenho uma música. Posso cantar? Posso cantar? A gente vai terminar o programa cantando, então, né? Então, bora, bora. Fábio, meu amor, muito obrigada. Gostei demais. Olha, que honra ele ter aqui, viu? Amei. Amei ter vindo. Amei ter vindo. E a gente vai marcar aí. Vamos marcar uma bagunça depois aqui ao vivo. Bora. Mais, gente. Bora, eu acho, eu acho. É, né? Vamos fazer uma zoeira aqui ao vivo. Vamos fazer, sim. Obrigada a você que acompanhou. Então, aí, você gostou, gente, conhecer mais um pouquinho do Wagner? Você que só conhecia ele aí através do programa Sobretudo, ou você que viu ele aí no teatro, você conheceu agora um pouquinho do Wagner, que a gente conhece do diariamente aqui no Vagado, gente. Obrigada, meu amor. Obrigado, meu amor. Muita sorte, muita vida, muita fé. Amém. Amém. E vamos terminar cantando? Bora. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Aquela da testa, que eu tenho até a coreografia. Da testa? E quando for beijar alguém, e quando for beijar alguém, olha só a coreografia. Testa esse beijo em mim. Eita! Antes de... Quando te amar, meu bem, testa esse amor em mim. Ah, meu Deus, eu não sei a coreografia. Sabe, não? Aceita esse emprego de cobaia. Errei. Errar, sim. Tchau, gente. Enfim. Tchau, meu gente. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer coisa, testa o beijo em mim, tá? Tô por aqui. Tô solteiro. Ui, eu também. E lipoaspirado. Tchau. Eu não tô não, lipoaspirado não. Ajeita aí, meu Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?